Olá, pesquisador! Seja muito bem-vindo ao espaço da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Aqui você encontra de forma simples e objetiva dicas que ajudam a tornar a sua pesquisa ainda mais eficiente. Nesse vídeo vamos explicar a utilização dos operadores mesmo, com e e. Para iniciar a sua pesquisa basta clicar em Jurisprudência e selecionar Jurisprudência do STJ. Nessa página é só digitar aqui a palavra desejada. O uso desse conectivo é uma ótima opção para localizar termos que estejam em um mesmo parágrafo. Dessa forma, ao escrever Aposentadoria com Rural, são resgatados acórdons ou decisões monocráticas que possuem essas duas palavras no mesmo parágrafo. independente da distância existente entre elas. Agora, se a sua intenção é localizar termos que estejam em um único campo do espelho do acórdon, onde cada é o conectivo mesmo. Como exemplo, vamos pesquisar tributário mesmo prescrição intercorrente, entre aspas. Digitando o termo dessa maneira, encontramos documentos em que as expressões tributário e prescrição intercorrente estão presentes no mesmo campo, ainda que em parágrafos diferentes. No nosso exemplo, também utilizamos as aspas em prescrição intercorrente para localizar a expressão exata. Além do com e do mesmo, temos também o E, que é o conectivo mais amplo de todos. Ele possibilita o resgate de termos que estejam em qualquer ordem ou campo do acórdon. E isso é bem interessante quando desejamos buscar palavras ou expressões que estejam em campos diferentes do espelho do acórdon. Um bom exemplo da utilização do E é o termo tráfico e maconha e quantidade. Ao escrevermos dessa forma, o resultado da pesquisa são acórdons que possuem essas três palavras no mesmo campo ou em campos diferentes. Para visualizar a lista dos símbolos auxiliares e operadores lógicos e de proximidade, é só ir no campo Ajuda e clicar em Como utilizar conectivos e operadores. Pesquisador, entender as possibilidades de utilização dos símbolos e dos operadores torna o resultado da sua pesquisa mais eficiente e mais confiável. Para rever esse e outros temas do seu interesse, basta acessar o nosso canal no YouTube. Um grande abraço!